As famosas abrem o jogo e revelam seus segredos, que as mantêm sempre lindas, saudáveis e muito mais felizes. A Xuxa, por exemplo, linda como sempre, mas magra como na época de modelo. Ela fez o tratamento com o aparelho de ultrassom focalizado. A Fisioforma tem esse aparelho, doutora Luciana? Como é que ele age? Sim, Lili, aqui na Fisioforma nós temos o ultrassom focalizado. É uma moderna tecnologia para estimular a lipólise nas áreas de acúmulo de gordura indesejada. Vai remodelar o corpo usando uma dupla ação terapêutica do ultrassom focalizado e da drenagem ultrassônica. Este aparelho não só atua na gordura localizada, como também na estimulação da circulação linfática, que é um benefício adicional. Na primeira sessão é possível perder até 300 gramas. Mas para um resultado satisfatório, vale a pena lembrar que nós precisamos de uma união de técnicas. Por isso que é importante uma avaliação. É nela que nós vamos traçar a melhor conduta para cada casa. A Débora Seco vive buscando opções para contornar a falta de tempo para malhar e os excessos gastronômicos que comete de vez em quando, não é? E numa dessas andanças de clínica em clínica, encontrou um aparelho mágico, que é a radiofrequência. Doutora Luciana, a Fisioforma tem também esse aparelho? Conta um pouquinho para a gente, para que ele serve. Sim, nós também temos a radiofrequência. É uma tecnologia israelense que ajuda e muito no combate à celulite e à flacidez. Na verdade, a radiofrequência combinada ao plasma age diretamente na gordura localizada, na celulite, e ajuda a minimizar o problema da flacidez, tudo isso ao mesmo tempo. Nós temos sim aqui na Fisioforma e as clientes adoram. Essa tecnologia associada a outros equipamentos de última geração que nós temos aqui na Fisioforma, vão ajudar e muito a que você venha a sofrer dos melhores resultados. Agora, doutora, é muito importante que as profissionais sejam bem treinadas e se atualizem sempre, não é mesmo? Sem dúvida nenhuma, é extremamente importante que toda a equipe tenha o conhecimento necessário para executar todos os procedimentos. Eu procuro e pesquiso em todo mundo o que tem de melhor para ajudar a resolver os problemas estéticos que tanto nos incomodam. E toda a equipe participa de treinamentos periodicamente, assim você tem a garantia do seu resultado e com certeza você está fazendo os seus tratamentos de forma muito segura. É verão e mais do que isso, né? É o mês da mulher. Aproveite então o Dia Internacional da Mulher e se dê esse presente. Eu tenho certeza que você vai adorar os resultados fazendo o seu tratamento, é claro, na Fisioforma, em qualquer unidade. Quem quiser vir, pode vir, porque as fotos são reais. Um ano e depois, o meu ficou perfeito. Aproveite aí, hein? Dia Internacional da Mulher. Você merece esse presente mesmo, é só agendar a sua avaliação. Ribeirão Preto, telefone da Fisioforma 3637-4488. São João da Boa Vista, 193622-2671. São Carlos, 1633-3613827. Franca, 163721-6865. E Araraquara, 1633-979627. A Fisioforma faz aniversário, são 15 anos, levando até você resultados e melhor qualidade de vida. E é claro que a gente não poderia deixar de lançar uma promoção, olha só. Agendando uma avaliação, você vem até a clínica, em qualquer unidade, hein? E fechando o tratamento, você ganha o direito de estourar uma bexiga premiada. Isso mesmo, todas as bexigas têm prêmios, viu? Então, se você fechar um tratamento, você chega lá, estoura uma bexiga e pode ganhar um prêmio na hora. Vou mostrar mais ou menos como funciona. Bom, saí de lá da minha avaliação, fechei meu tratamento e já venho direto pra recepção. E, por exemplo, escolho essa daqui. Olha só, já vou descobrir qual foi meu prêmio. Cinco sessões do aparelho Lipolise, que trata celulite. Muito bom, imagina? Então, é assim que funciona. Hoje mesmo, você já pode agendar a sua avaliação em qualquer unidade da fisioforma, fechar o seu tratamento e, quem sabe, ganhar um prêmio maravilhoso, hein? Além desses, olha, tem limpeza de pele, tem kit da fisioforma com necessaire, tem desconto, nem vou te contar mais, hein? Promoção 15 anos, fisioforma com bexiga premiada. Participe!